Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Matemadicas! Nós estamos na sexta questão dessa prova! Todas as outras estão aqui na playlist. E aí, você já se inscreveu aqui no canal para não perder mais nenhum conteúdo? Tem bastante conteúdo bacana aqui para você estudar bastante, inclusive para o concurso do TJ. Dá uma conferida nas playlists aqui que tem bastante conteúdo. Conteúdo pra caramba, que te ajuda demais. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas. Pega o seu material de estudo, tenta resolver antes que eu faça a questão, depois você corrige a questão, assim você aprende mais fácil tudo que eu disser, porque você tentou antes. Fechado? Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Bem legal, né? De equação do primeiro grau, geral, junto com sistemas de equações. A gente tem que tirar do português, passar para o Matemática e essa questão é bem legal. É um prato cheio para interpretação. Vamos? Considere dois produtos A e B com preços unitários em reais, representados por x e y, respectivamente. Ou seja, o A vale x e o B vale y. Continuando. Sabe-se que a soma de x e y é igual a 460 e que, se subtrairmos 50 reais de preço de A e 50 reais do preço de B, o preço de A passa a ser igual ao triplo do preço de B. A pergunta do problema é, nessas condições, é correto afirmar que y é igual a quanto? A pergunta do problema é descobrir a letra y. Então, vamos fazer o seguinte, vamos equacionar esse problema. Você vai ver que ele é bem tranquilo para a gente resolver. Vamos entender aí tudo passo a passo. Então, nós temos os dois produtos A e B. Então, o A ele nomeou como x e o B ele nomeou como y. Ele também disse que, sabe-se que a soma de x e y é igual a 460. Tira do português, passa para o Matemática e isso como x mais y é igual a 460. E a outra parte, por que a outra parte? Se nós temos duas incógnitas, nós vamos precisar de duas equações. A primeira já está aqui e a segunda. E que se subtrairmos 50 reais do preço de A, então vamos anotar isso passo a passo. Se a gente pegar o preço de A que a gente não tem e tirar 50 reais, e também aqui e 50 reais o preço de B, então pega o preço de B e tira 50 reais, o preço de A passa a ser igual ao triplo do preço de B. Então, o preço de A que a gente não tem é igual ao triplo do preço de B, mas o preço de B tirando 50 reais. Então, a gente tem que fazer essa subtração antes para depois a gente multiplicar por 3, porque esse aqui é o preço de A, esse aqui é o preço de B. Para que a gente faça essa subtração antes, a gente coloca o parênteses. Então, está aqui. Vamos substituir os valores, ou melhor, as letras, né? Então, vai ficar X, que é o A menos 50, igual a 3 vezes Y menos 50. Pronto, nós temos aí as duas equações. A primeira equação é essa daqui e a segunda equação é essa daqui. A pergunta do problema está aqui. Encontrar o preço de Y. Essa aqui é a pergunta do problema. Vamos agora encontrar usando esse lado aqui. Se a gente quer o preço de Y, a gente isola a letra X. Então, vamos trabalhar com a primeira equação, isolando a letra X. Vamos copiar ela. Para isolar a letra X, é só deixar o X sozinho. Então, vai ficar X igual a 460. Esse Y que está positivo vai passar para o outro lado negativo. Então, menos Y. Pronto, agora a gente vai substituir esse valor de X na segunda equação. E vamos copiar ela aqui. Então, já vamos substituir esse valor de X aqui embaixo. Então, vai ficar 460 menos Y menos 50. Lembrando que esse 460 equivale ao X. Já vamos fazer a distributiva aqui em cima. Então, vai ficar 3 vezes Y menos 3 vezes 50. Já vamos resolver aqui o que a gente consegue. 460 menos 50 vai dar 410 menos Y igual a 3Y menos 3 vezes 50 vai dar 150. Agora, vamos jogar tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. Então, vai ficar esse 410 que está positivo vai passar para o lado direito negativo. Então, vai ficar menos Y. Esse 3 que está positivo vai passar para o lado esquerdo negativo. Então, vai ficar menos 3 igual a menos 150. Olha o 410 que estava positivo. Passou para cá. Negativo menos 410. Vamos fazer essas operações. Menos Y com menos 3Y vai dar menos 4Y. Menos 150 com menos 410 vai dar menos 560. Esse menos 4 que está multiplicando o Y vai passar dividindo. Ou então, se você quiser multiplicar todo mundo aqui por menos 1, vai dar no mesmo. Então, a gente passa esse menos 4 dividindo. Então, vai ficar Y igual a menos 460 dividido por menos 4. Ele acompanha o sinal aqui. Esse com esse aqui. Porque a operação aqui é multiplicação e passou divisão. O sinal acompanha. Y igual a... Na divisão, menos com menos é um sinal positivo. Então, 560 dividido por 4 é igual a 140. 140 já é a resposta do nosso problema. É o que a gente queria. É a letra Y. E 140 está na alternativa B, 140 reais. Então, letra B é o gabarito da questão. Caso você tenha encontrado a letra X antes, não tem problema nenhum. É só você usar a primeira equação que a gente já mexeu nela aqui e jogar o valor que você encontrou. Então, por exemplo, aqui. Aqui a gente isolou X. Então, X igual a 460 menos Y. X igual a 460 menos 140. X igual a 320. Então, X vale 320. Mas o que a gente queria era o Y. Está aqui, 140. Se você olhar nas alternativas, tem 320. Toma cuidado que o gabarito da questão, a letra B, 140 reais. E aí, curtiu essa questão? Se perdeu nas variáveis? Não? O que você achou? Se você se perdeu nas passagens, na organização do problema, dá uma olhada no meu curso. É o primeiro link na descrição desse vídeo ou na letra I que já apareceu para você. Tenho certeza que vai te ajudar bastante a tirar essas dúvidas da frente. Não deixe de se inscrever e dar aquele joinha se valeu a pena você assistir o vídeo até aqui. E bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau.